Oi meus amores, tudo bom? Como vocês sabem, eu tô de volta e como essa tag é uma tag que tá bem conhecida aqui no YouTube eu queria voltar assim de pontapé logo com essa tag respondendo essa tag e ela responde assim muitas questões que vocês têm sobre mim, sobre minha câmera e tudo mais e eu espero que com esse vídeo você que tá assistindo seja respondido de todas as dúvidas que você tem até pelo meu cabelo também e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá bom? essa tag é muito legal eu assisti vários vídeos das meninas respondendo essa tag porque é uma tag muito interessante mesmo todas as dúvidas que você tem sobre uma pessoa sobre o trabalho de uma pessoa a maioria é respondida nessa tag e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? e qualquer dúvida ou sugestão de vídeo vocês podem estar comentando aqui embaixo então, vamos lá Perguntinha número 1 Qual câmera barra lente você usa? Bom, meus amores, eu uso uma Canon chamada SX50HS e ela é a lente própria mesmo porque é uma lente fixa ela não muda eu gosto bastante dessa câmera ela tem o zoom de 50 vezes então é um zoom muito bom eu consigo ver as crateras da lua deixa eu ligar esse Spotify, né? porque então... ela filma em Full HD tem o visorzinho que é a coisa mais importante pra quem grava tutorial de maquiagem pra qualquer vlogueira youtuber o visorzinho é uma prioridade numa câmera então foi por esse motivo que eu comprei essa porque ele tem o visorzinho então eu consigo me ver do lado pra saber se tá tudo certo, né? porque sempre tem umas gafes e tal então é a Canon SX50HS então é essa que eu uso, tá? é uma Canon SX50HS ela não é uma câmera profissional mas ela me supre bastante eu pretendo mudar de câmera em breve eu vou comprar... eu tô pretendendo comprar ou uma T4i ou uma T5i então mais pra frente eu espero que no final desse ano ou até o ano que vem eu compre uma câmera nova a câmera que eu quero mas pra foto, sabe? mas essa me supre muito pra vídeo e foto mas aquelas com a lente acho que é intercambiável que chama tem a lente manual é muito melhor pra tirar foto então é isso mas eu gosto muito dessa câmera eu indico ela foi bem barata assim na época que eu comprei agora então deve estar muito mais barata muito mais em conta e ela é muito boa eu recomendo bastante essa câmera 2. Qual programa você usa pra editar fotos? eu uso um editor que é muito simples, gente qualquer pessoa pode usar que é o PicMonkey ele é um editor online então você entra no site edita no próprio site não tem que baixar nada não tem que pagar nada lógico que ele tem alguns recursos mais avançados que você pode estar comprando mas são super baratos também ele é simples ele não precisa baixar ele é muito bom ele tem muitos recursos as fotos de capa que eu coloco nos vídeos são todas feitas lá então as frases que eu coloco o balãozinho, o efeito tudo eu faço lá porém eu sempre gosto de ter um editor no computador baixado antigamente eu usava o FOTOR no iMac mas por enquanto eu não baixei ele porque eu ainda estou resolvendo as minhas coisas no meu computador que voltou agora do conserto então eu ainda não baixei mas eu sempre estou procurando algum editor enfim mas o que eu uso mesmo que eu gosto muito e super recomendo é o PicMonkey 3. Qual produto você usa qual produto eu falei qual produto será que eu falei qual produto também na segunda 3. Qual programa você usa para editar os vídeos bom princesas para os vídeos eu uso o iMovie é um programa exclusivo dos Macs tá dos computadores da Apple eu não uso nenhum outro editor por fora eu não uso Sony Vegas eu não uso o VideoPad ou qualquer outro eu só uso o iMovie ele me supri muito ele é muito bom ele não é um editor assim difícil ele é muito fácil para quem está acostumada com o Movie Maker com certeza saberia se adaptar com ele se vocês quiserem que eu grave um vídeo de como eu edito os meus vídeos no iMovie é só vocês pedirem aqui nos comentários que eu gravarei esse mês para vocês tá bom e ele é super fácil gente ele tem muitas opções muitas coisas que eu não conseguia fazer no Movie Maker tipo muitas mesmo eu consigo fazer tranquilamente no iMovie e ele é ótimo eu gosto muito dele eu gosto bastante do Movie Maker Movie Maker não então eu gosto muito do iMovie 4. quem tira suas fotos? bom fotos de resenha assim de produtos para o blog assim resenha sou eu mesma que tiro fotos para a capa de vídeo assim que eu termino de gravar o vídeo eu já tiro já para não esquecer muitas vezes eu esqueço gente muitas vezes eu faço maquiagem gravo tutorial de maquiagem esqueço de tirar as fotos que são muito importantes mas de looks né de looks de corpo inteiro é o meu namorado que tira 5. você ganha dinheiro com o blog? como? não com o blog eu não ganho tá eu ganho com o youtube o que nos paga no youtube são as propagandas então o que fica aqui do lado e o que passa antes do vídeo é o que paga a gente mas com o blog eu não ganho tá eu poderia colocar anúncios no meu blog mas não ainda não coloquei e também já já recebi e também já recebi e também já recebi propostas de publicitoriais mas que não tinham muito a ver com o meu blog então eu não queria que as pessoas vissem e falassem nossa tipo o que tem a ver com o blog dela ela só está apostando por dinheiro então eu não acho isso legal não acho isso uma coisa honesta então eu preferi não aceitar mas com o youtube eu ganho dinheiro sim 6. Qual cor de tinta você usa no cabelo? essa é uma pergunta que me fazem muito depois que eu fiquei ruiva eu sei que vocês não conseguem ver aí na câmera porque eu estou com a iluminação profissional e somente a iluminação natural que deixa o meu cabelo com a cor real dele porque a minha luz é branca como vocês podem ver e ela tira a cor do meu cabelo mas a tinta que eu usei a última vez que eu pintei o cabelo foi a 8.4 da Color Perfect e eu gostei muito eu me achei nessa tinta e às vezes eu dou uma tonalizadinha com uma color com uma color touch eu só esqueci o número mas é uma color touch também da vela se eu não me engano 7. Quem fez o seu blog? quem fez o meu blog foi uma menina eu encontrei ela eu não lembro onde eu encontrei ela acho que foi no blog de uma outra blogueira eu não sei eu não lembro o nome dela mas no rodapé do meu blog tem quem fez então você desce tudo no meu blog caso você tenha interesse desce tudo e lá está escrito quem fez está criado por tal pessoa se eu não me engano foram duas meninas e elas cobraram super baratinho e o trabalho ficou muito bom do jeito que eu queria então eu super indico elas também para vocês 8. No que você trabalha além do blog? tem alguma profissão? não gente eu tenho 17 anos eu só estudo fora o youtube e o blog eu só estudo mesmo estou no último ano do colegial graças a Deus 9. Ostentação e riqueza influenciam no sucesso de um blog? não porque eu acho que a pessoa ela só vai gostar de você mesmo assim gostar de você mesmo com carinho se ela gostar da sua personalidade do seu jeito do seu carinho da vontade que você faz do seu trabalho é claro que eu digo assim que seria em partes porque é uma pessoa que tem um pouco mais de grana ela tem condições de já começar com uma câmera boa ela tem condições de comprar uma iluminação logo de cara de ter produtos de marcas muito caras que às vezes chamam a atenção para as meninas eu acho que é em partes assim em relação a instrumento de trabalho eu acho que influenciaria pela qualidade dos vídeos mas pela pessoa por dentro assim pela personalidade da pessoa e por quem ela é eu acho que não é ostentação esse negócio assim eu acho que a pessoa tem que ser verdadeira e transparecer o que ela realmente é então é muito relativo isso mas eu acho que a pessoa só se encanta mesmo pelo seu trabalho e por você por quem você é e não pelo que você mostra ou pelo que você ostenta 10 sua família e amigos entendem o que é ser blogueiro? graças a Deus sim todo mundo me apoia o meu tio a minha avó principalmente a minha avó sempre pergunta como que tá os vídeos ela ficou super preocupada esse tempo que eu fiquei fora do youtube ela ficou muito preocupada o Eduardo me apoia muito 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 ele se preocupa muito também as minhas amigas também gostam bastante elas também vivem perguntando algumas até assistem os meus vídeos então graças a Deus eu tenho o apoio de todo mundo todo mundo gosta do meu trabalho principalmente eu gosto de fazer eu amo fazer 11 o que você faz com as makes e produtos que ganha eu uso gente eu tenho que usar né porque eu recebi eu tenho que usar tenho que mostrar em vídeo fazer post no blog mas assim tudo que eu ganho eu uso com o maior carinho se não serve pra mim ou se não se adaptou comigo eu procuro um jeito de dar pra alguém não sei mas eu procuro usar tudo que eu tenho tudo que eu ganho tudo que eu compro e passar pra vocês a minha opinião sincera 12 como conseguir parcerias já teve problema com alguma empresa bom primeiro respondendo a segunda pergunta eu já tive problema com empresa de empresa querer me enviar uma peça pra mim ter que fazer um vídeo todo produzido pra mostrar uma peça então não compensa eu acho isso muito feio sabe não é nem por mim mas pela empresa mesmo eu acho isso muito feio muito abuso porque um vídeo ele requer muito trabalho por trás então eu acho que não vale a pena e como conseguir parcerias atualmente são as empresas que me procuram principalmente as empresas de roupas elas me procuram elas entram em contato comigo pelo e-mail e me enviam a proposta de parceria delas mas se você quer entrar em contato com alguma empresa você pode mandar um e-mail pra essa tal empresa falando sobre você falando sobre o seu blog mostre números pra empresa porque eles tem que ver o que você pode trazer de bom pra eles então mostre suas visualizações diárias mensais tudo que a empresa pedir se tiver o seu alcance de você disponibilizar você pode dar pra empresa se ela for de confiança e é mais ou menos isso mande seus dados fala que você tem interesse em parceria vê a proposta mas não fica logo de cara eu já mando e-mail ai me manda produto gente isso não existe não faça isso porque isso é feio 13 qual blogueira você quer ver respondendo essa tem gente como eu fiquei muito tempo fora eu não sei quem já gravou esse vídeo quem ainda não gravou então eu não vou taguear ninguém aqui tá bom princesas porque eu realmente não sei mas caso algumas de vocês queiram responder sintam-se à vontade e tagueadas por mim então é isso minhas princesas eu amei responder essa tag espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês tá bom qualquer dúvida deixa aqui nos comentários pra mim se você tiver alguma sugestão de vídeo vai ser muito bem-vinda pode comentar aqui embaixo também e é isso um big beijo fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau